O que é isso? O que é isso? No! Eu quero ouvir a câmera! Eu quero ouvir a câmera. Tchau, tchau! Gana lá, Marc! Ah, chegam na! Tiro! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Bye! Chau! Gustavo? Gustavo? Alam da ela! Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Isso. oi 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 Não, né? Ah, como que pulha do que... Não, pulha do que pulha. Pode, quando você só e usar o traço. Olha, eu gosto de ficar. Deus, eu gosto de ficar. schimbe e aí 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 Não, 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 não. a halida a mante! a mamãe amante! a mante! Olha! a mante! a mante! a mante! a mante! a mante! a mante! a meitarei a... a mante! a mante! o que é olhando um pouco dela? a mante! a mante! a mante! a mante! aels! O que é que não é que você vai lá? Vai lá! Você deve ter um doce que não vai tirar o que já? Vai lá! Vai lá! Vai lá! 'sa 4 4 5 mas não... não é? vamos lá? vamos lá? não é? E aí a a o o o o o o . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. Não. Ainda talaga. Não. 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 Mame naa! Não! Não. E aí, você pode fazer o que você está fazendo? Você pode fazer o que você está fazendo. Vamos lá. Atação. Atação. Não, não. Atação. 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 7, 2, 1, 4 Um bom chão, um bom chão, um bom chão pra ir para ele, Não prém, não prém, não prém, não prém, não prém Isso aí, não prém Outro Isso aí é um 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 what's that ? um di mana in em em kira-kira i kira-kir ternyata nah O cara, o cara, tuo! Não parece que eu tenho que fazer isso Aí você irá lá, não durchaus assim Você será que você irá lá na cabeça Você irá lá, não vou passar Isso será um pouco Você irá lá, não vai? Não! Para cinco? Eu vou entrar em um pouquinho? Um... Tem que fazer um pouco para a rar. Tem que fazer um pouco para o outro. Tem que fazer um pouco para a rar. Tem que fazer um pouco para a rar. Você vai rapidamente. Vou te fazer um pouco para a rar. Tumago, não vou. Vamos lá! Peraíba. Peraíba. respeito ao contrário A gente vai dar a sua boca. Para que você não tenha mais de novo. A gente vai dar uma boa. A gente vai dar uma boa. A gente vai dar uma boa. A boa. A boa 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 boa. Oi. Vem rodar. Podром puder. Poder. Poder, poder. Poder melhor. A gente vai levar tudo. A gente vai levar tudo. O que é a gente vai levar? A gente vai levar tudo. Beleza Transcrição Oh, ok, pronto. Pronto, pronto. Ok, Rats. Não tem mais para o alaná. O alaná? 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 Você quer? Simplot. Se eu não perder dele. aboista!... Vamos. Até adalah simpo. É que eles vão ir? Vamos lá. Assim! É isso aí. Seguranto, elemente, em тяжa. Come Fisha... Há boa 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 diluica eh Da Satan Inscreva-se. oi 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 ae muito bem ae 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 Abre, 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 abre! Isso! Vai lá também! Hum? Ele não vai dar um pouco! Ah, velho, ele não vai dar uma coisa para pegar ele! Ei, ei, ei! Minha! Boa! Ah! Boa! Apenas, né. Apenas, né, Ken. Apenas, né. Obrigado, não perca. né eu e aí e aí e aí e aí é eu Não, 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 não. Mas quando eu estou fazendo, eu não estou fazendo. Boa, não? Eu não sei. Não, não, não. Eu não estou fazendo. Não, não. Eu não estou fazendo. O que você aprende? E aí Tira! 예! E um! Vou pegar a câmera! Vou pegar a câmera! É isso! Está bom? Certo, certo! Certo! Ver na contra! Você faz um contra bem, não é? Não vai, não vai! É isso aí? Você não pode fazer isso, mas você não pode fazer isso. Não? Então eu vou fazer isso. Você está indo até o tempo. Não, não. Não, não, não. 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 E aí? O que você está? Não vai ter mais mais, não vai ter mais de 15 reais. Não vai ter mais de 15 reais. Tem mais de 15 reais. Tem mais de 15 reais. Não vai ter mais de 15 reais. O que? Então, não a fugir com os seus dois. Apesar ela. É 1.5. Ele é o quê? 5. 5.6. 5.5. 5.5? E a p�ata nesta? Não, não pause. Agora pegar ela tudo. Apesar ela. Não termina, só 3, não... Faltando agora. Faltando. Vamos! Você pode pegar um pouco? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uy! Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não permite que ganhar um aqui. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Corante, vai voltar. Vai voltar. Vai voltar ao lado. oi 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 É que eu estou gravando. Eu não estou gravando, eu não estou gravando. Eu não estou gravando. Eu não estou gravando. Fata, você não vai. Fata. Fata. É certo. Não. Ninguém tem. Não, 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 não. E aí Não, 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 não. . 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